Olá amigos internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está vendo mais um vídeo do canal, deixe o seu joinha, seu comentário para ajudar o canal a crescer. Comentaristas do Seleção Esporte TV da Globo estavam irritados com a bagunça que anda o Corinthians e dando pouca importância para o Campeonato Paulista e fizeram algumas críticas. Eu vou rodar o vídeo aqui para vocês verem e deixe o seu joinha. Difícil, né? O ponto mais difícil para o Corinthians hoje é vencer. Tudo o que está acontecendo no clube, nem técnico tem nesse momento, então é difícil. E um dos grandes problemas também para quem está nessa posição é não reconhecer que está nessa posição. Ficar pensando muito lá em cima, ah não, falta muito campeonato, não, falta muito campeonato. É a receita para dar problema, então tem que ter o pezinho no chão e a realidade, a noção de realidade. O campeonato hoje do Corinthians é a briga contra o abaixamento. O Corinthians demitiu o interino Kozlowski, que dirigiu a equipe contra o Santos. Ele vinha para ser um auxiliar técnico, foi demitido e há uma dúvida sobre quem dirige o Corinthians na próxima rodada. Tem o Danilo, que é o do Sub-20. Ah, mas e o Antônio Oliveira? O Antônio Oliveira já se despediu do Cuiabá, o Corinthians disse que já fechou com ele. O diretor de futebol, o Rubens Lopes, tem que tomar cuidado, né? Porque com esse que fechou com o Veríssimo ele foi embora. Fechou o Mateuzinho e ele foi derrubido ao Flamengo. Então tem que tomar muito cuidado. Ele anunciou na conta pessoal dele no Instagram, terça-feira, 10h40 da noite, acabamos de contratar e apagou o post na sequência. O Corinthians, como instituição, ainda não anunciou o Antônio Oliveira. E mais, o Cuiabá, está publicado no GE, o presidente do Cuiabá disse ao GE que sequer foi procurado pelo Corinthians para acertar a multa recisória. Então se o Corinthians contratou o Antônio Oliveira, fechou com o Antônio. Mas tem que pagar a multa recisória. E para poder inscrever o Antônio Oliveira no Campeonato Paulista, tem que sacramentar um acordo com o Mano Menezes, que ainda não foi feito. Então não adianta o diretor falar na rede social, contratamos, pode ter fechado até o salário com o Antônio Oliveira, mas falta acertar a multa recisória com o Cuiabá e se acertar com o Mano Menezes para poder inscrever o Antônio no Campeonato Paulista. Foi um mundo assombado esse anúncio, né? É o mundo dos contratos, né? É uma obviedade para quem está fazendo a gestão. O mínimo que eu tenho que fazer é saber legalmente como me conduzir. Aliás, é a parte deles nesse processo do básico. Eles não estão fazendo o básico, Maestro. É, isso demonstra exatamente o que estão começando agora nesse mundo, né? Porque se você não fizer o básico, você termina exatamente passando por situações como essa, como já aconteceu na história do Matheusinho e outras situações. É, do treinador que não podia porque já tinha dirigido o... É verdade. Quer dizer, isso é típico das pessoas que não estão dentro do futebol. Porque dentro do futebol a gente aprende que se você só anuncia a partir do momento que estiver, preto ou branco, né? E aí você fala, mas então como é que o Corinthians está na vice-lantera do campeonato? Será que o Corinthians é o segundo pior time do campeonato? Claro que não. Mas, né, não adianta você ter jogadores que possam estar entre os quatro melhores se a sua estrutura está entre as piores no momento, as mais bagunçadas. É isso aí, pessoal. Deixe seu joinha aí.